Você falou do CS, por que o CS tá sendo mais jogado também? O CS tá passando por muita mudança, o CS tá em evidência. Tá tendo o CS 2, que é tipo um remake visual, inclusive não só visual, mas de gameplay também, Smoke bem diferente. E da Engine também, né? Da Engine, então assim, talvez não seja... O Dota talvez não tenha mudanças muito boas pro gameplay, mas talvez não seja mudanças tão boas pra um marketing do jogo, entendeu? Sim. Já o CS, ele teve muito marketing, eu pelo menos, eu fui impactado de formas bem diferentes desde o ano passado. É, eu não sei como funciona. De fato isso. Mas eu imagino que o cenário profissional influencia bastante em novos jogadores, como você falou. E o cenário profissional do Dota hoje em dia é uma bagunça, né? Inclusive, né? Sim, o Nacional, sim. É uma bagunça. Não, puxando o assunto, que esse ano acabou o DPC, né? Não, acabou o DPC. O que quer dizer acabou? Não, eles encerraram o DPC. É doideira, é doideira. Fala, fala. Deixa ele contar a história toda. Eu quero saber. Acontece o seguinte, antes, até 2018, 2019, o Dota era sistema de qualify, igual no CSGO. CSGO é assim, qualificatória, galera, quem quiser ir, monta seu time, joga qualificatória, quem for o melhor vai ser qualificado. E é isso. E o Dota era assim, até 2018, 2019. Aí entrou o sistema de liga, parecido com o LoL, tinha a primeira e segunda divisão, cada região, América do Sul, América do Norte, blá blá blá. Esse é o DPC. Exato, o DPC. Foi implementado e foi muito bom, principalmente para os jogadores de segunda divisão, jogadores que eram amadores, queriam virar profissionais e tal. Pra mim foi muito bom. Na época eu era amador, eu não fazia parte dos melhores times. Então, aí eu pude crescer, porque você acaba tendo um apoio, porque você ganha um dinheiro estando na segunda divisão, e você tem mais chance de jogar contra jogadores da primeira divisão. Gera uma carreira, né? Exato. Cara, se eu ficar jogando contra o Zezinho, 1, 2, 3, sempre, vai ser mais difícil eu melhorar. Se eu jogar 10 vezes, 10 partidos profissionais contra o Messi, eu vou tomar um pau provavelmente 9, 10 vezes, mas eu vou melhorar mais do que ficar jogando pelada na minha rua. Visibilidade também, porque os times da liga principal, eles estão ali na liga secundária e falam, pô, esse cara tá num time mais ou menos, mas olha o que ele tá fazendo. Exato, exato. Você se destaca também. Visibilidade pro cenário muito boa. Então foi muito bom essa época, só que o que tava acontecendo? Tava ficando chato, porque não... É o que aconteceu, esse DPC tinha 3 majors e 3 temporadas de DPC. Então tinha uma no começo do ano, uma próxima do meio e uma do meio pro final. E aí tinha o The International. Nesse DPC você acumulava pontos pra ir pro The International. Então os top times acumulavam pontos e você era invitado diretamente. E tinha as majors também, né? Exato, tinha as majors também, que nas majors você também juntava pontos pra ir pro The International. E no final a grande atração era o The International. E o que acontecia? Que é também, acho que um... Eu acho que é um dos grandes motivos que vem... Desceu um pouco a player base do Dota, porque... Não é interessante que... Eu não sei se tem alguma coisa a ver, teoria da conspiração. Mas não é interessante que o bagulho acaba justamente no ano seguinte ao fracasso de arrecadação do Teipo? Então, aí entra uma coisa. Música dramática. Que eles já tinham essa ideia. Porque o que tava rolando? Ficava muito focado o ano no The International. A Valve, ela fala pouco com o seu filho, com seus filhos. Ela fala pouco, mas ela começou a falar mais. E eles falaram que... Ó galera, é o seguinte. Ninguém vê Dota, só que a galera vê muito Dota no The International. Todo mundo que não via o ano inteiro vai ver no The International. E o Dota fica muito hypado por três meses. A época que tinha record player base, era o jogo mais jogado no Steam. O que aconteceu com o Dota? O Dota, ele passou pela mesma revolução do CS2 agora. Ele tinha rolado a Source 2 do Dota. Ah, Source 2, sim. Que mudou muita coisa o Dota. Veio tipo, um sistema de ranking muito melhor. Sim. É, mudou um patch gigante. Ficou mais bonito também. Ficou mais bonito. Engineering, não mudou, mas assim, deram uma reformulada muito louca. Eu acho que ele rodava melhor nos PCs. Exato, exato. Otimização melhor. É. E aí deu um boom nessa época. Realmente, subiu a player base, a galera voltou a jogar e tal. E é o que eles querem fazer, pelo que eles falaram, agora novamente. Que é fomentar o Dota mais durante o ano inteiro do que só no TI. Por que que acontecia? O TI tinha premiação de 30 milhões de dólares e o resto não valia muita coisa. Tá, por que eu vou ficar vendo toda semana, é, Team Liquid jogando contra o Team Secret, se eu posso ver só no TI, que lá tá valendo realmente alguma coisa. É, lá vale mesmo. Porque no DPC não vale nada. Tipo, acabava você perder muito valor das partidas, entendeu? E eu acho que assim, o cara pode até falar, não, mas vale a qualificação pro TI. Mas cara, é sempre os mesmos times que vão falar. Exato, exato. Então ele, tipo, as Team Secret, eles não foram no último, né? Isso foi bizarro. Mas Liquid, por exemplo, sempre vai, e aí você sempre espera que ela vai, ela não se preocupa tanto, assim, de não ir. Às vezes você jogava um matchup, às vezes tinha um matchup de dois times clássicos, assim, seja da América do Sul, é, os dois melhores da América do Sul, ou os dois melhores da Europa. É, um clássico, assim, às vezes 20 vezes no ano. Mano, onde é um clássico que joga 20 vezes no ano, tá ligado? Joga duas, três vezes no ano. Então, tipo assim, o pessoal acabava vendo só o TI. O TI era o foco, é, do Dota. E aí a Valve viu que, tá, esse sistema tá meio falido, porque a gente não quer um jogo que fique em hype três meses do ano. Quer um jogo que fique hype maior parte do ano. Aí eles, ó galera, é o seguinte, vamos voltar àquele sistema de ter mais campeonatos durante o ano, ter qualificatórias, e o TI não ser o grande evento. O TI ser uma coisa a mais, um campeonato da hora a mais. Só que, vamos tirar um pouco o foco desse TI e distribuir mais durante o ano, entendeu? E eles querem trabalhar em outras coisas também, que eles sentem que traz mais visibilidade, que não é só investimento em torneio, em premiação. Eles querem trazer, eles estão, tipo, reformulando o sistema de report agora, não sei se você entrou no Dota recentemente. Cara, tá um sistema de report muito show, assim, no Dota, tá, tipo... Cara, eu jogo o Dota pelo menos uma parte, Dota não, eu jogo o Turbo pelo menos uma vez por dia. Então, sempre, tá sempre, o jogo Dota 2 sempre tá aberto no meu computador. Aham, é, da hora. Quando eu quero segurar o computador ligado pra ele não desligar... Você reporta os caras lá? Repórter, só uma coisa, precisa ser muito cuzão pra ele reportar. Mas é legal quando... Ele precisa estar vacilando, sendo um otário. Quando você reporta e recebe o aviso que deu certo. Então, quase toda vez que eu reporto é isso, porque o maluco realmente tava sendo cuzão. Porque eu não sei, é, puta, que eu vou te cortar, tu tava todo construindo um pensamento aí sobre o lance do report e tal, depois eu falo. Vai lá, vai. É... Uma das coisas novas, né, do Dota que você tá falando. Exato. É, tem sistema de report, é... A sistema de ranqueada, eles mudaram. É... Uma coisa que eles tão investindo muito, que é um problema em vários jogos competitivos, que é o sistema de Smurf, né? Tipo assim, tem muita, muita, muita... Cara, eles... Tu viu o mês, né? Eles baniram mais de 40, 50 mil contas Smurf. Tipo assim, eles investiram absurdo nisso, absurdo nisso. Deve ter uns meses aí, né? Tem, tem uns meses. Eles compraram uma guerra com isso. É, porque... E eles falaram, ó, galera, então, vamos... A gente vai distribuir um pouco melhor esse valor aqui, e não vai dar tanta atenção pro TI, mas vai tentar reconstruir dessa forma o ano, tá ligado? E aí, vamos ver. Porque, tipo, agora é o primeiro ano. Infelizmente, eu me classifiquei pro TI, e esse desgraçado faz isso. Eu ia ganhar meus 30 milhões. Logo no ano, logo no ano. Não, sabe o pior? Que eu fui pro TI ano... Esse ano agora, e o ano passado também. O ano passado, eles tinham... De 30 milhões, tinha ido pra 18 milhões. Aí eu, tipo... Caraca, agora eu me classifico, velho. Aí eu... De boa, esse ano vai voltar. Não tem como piorar. É, esse ano vai voltar. Copium, tipo... Espero que se... Quanto que foi esse ano? Esse ano foi, acho que 6 milhões. É, foi uma coisa assim. Nossa senhora. Aí, tipo assim, eles diminuíram muito mais, mas aí eles falaram, ó, vai diminuir por isso. Eu... Esperava esse TI, pelo menos, pra diminuir, tá ligado? Caralho. Mas, de boa, faz parte. Entendi. Mas você, antes do Igor falar, você acha que é um movimento certo da Valve e esse? Mano, eu acho que precisava de uma mudança. Não sei se é a mudança certa, mas precisava de uma mudança. Que realmente, é... A player base diminuí... Tipo assim, o Dota não é como se fosse uma player base baixa também, porque se abre Steam, é tipo assim, o quarto, terceiro jogo mais jogado da Steam. Sim, sim. Tá ligado? Constantemente. Hoje ele deve ser o quarto, porque o Power Ward é o primeiro. É, sim. É, o Power Ward ele saiu... É. Um pouco do que é considerado... Estourou. É, mas... Mas, né, como você formou esse hype de um jeito, né, Power Ward? Isso é misterioso. Cara, e sabe o que é o pior? Se você é um espectador aqui do Flow Games, você lembra que vocês zoaram, inclusive, o Power Ward. Não, não. No começo. No começo. Sempre achou incrível. Pokémon com arma. Então, vocês no começo estavam zoando. Era meio irônico. Claro. Quando estourou... Claro. Aí eu falei, meu Deus, como que a vida é, cara? Não, é que assim, a gente zoava, porque é muito zoado os Pokémon com arma. É um macaco com uma AK-47. Eu não joguei por causa disso. E os bichinhos chorando enquanto eles faziam arma. É, era muito zoado. É. Só que quando lançou, a gente jogou, o jogo realmente é divertido. A gente falou, caralho, olha que... Então você é o hype que deu, né? Deu um hype aí dos macacos com AK-47 que no jogo mesmo nem usa. É. É, e isso foi um plot twist. Porque a gente não esperava que o jogo fosse bom mesmo. E era, e ele é. Mas enfim, voltando para o Dota. É, teve uma época no Dota, eu acho que foi a época de ouro que ele estourou, que tinha muito campeonato. Tinha Major toda hora, e o Major era da Valve, lembra? É, eles faziam os Majors gigante. Tinha True Sight para o Major, não só para o TI. Foi logo antes da OG ganhar o primeiro TI deles, né? Que foi naquela época que o Fly deixou a OG, porque eles perderam o TI, ele ficou puto. E, e tinha muito campeonato. Eles pararam com isso. Eu nunca entendi o porquê, para implementar o DPC, né? Será que não é isso? É uma aposta certa. Esse é o gráfico do Price Pool de todos os anos do TI. E aí a gente vê que o ano que o Analog foi, é o pior ano de longe. É, o de 2022, eu fui também. Quanto que estava aí? Pô, quando tu ficar milionário e tu vem aqui e conta pra nós, como é que é, cara? Cara, desse jeito aí, tá difícil ficar milionário. Não, não, vai voltar, vai voltar, cara. Não, então, eu acho que a forma que vai acontecer agora, é, antes que acontecia, o pessoal ganhava um TI, coloca aí 2018, por exemplo. Qual que é o maior ano, não é 21? Acho que é 21. Acho que é o lance do Price Pool ser um absurdo, ele é maneiríssimo à primeira vista, mas ele cria alguns problemas também. É, exato. É, exato. Pra quem ganhou, literalmente, não é o problema. E pra Valve, pra Valve, então, é menos ainda. Mas, é, vamos lá. O cara, é, qual que é o incentivo que o cara tem pra só ligar o computador ao vivo de novo? Ele ficou multimilionário, pô. Então, é, acontece assim, né? Os caras aposentam. Você falou sobre ficar milionário, eu acho que agora, antes, o que o pessoal fazia era, ganhavam um The International, desses super valorizados aí, e aposentavam, tá ligado? Valeu, 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 valeu muito isso, né? A gente perde como audiência, tá ligado? Sim, sim. O cara ganha, assim, salve, amigão. Vai lá, torrado, esperando. Até hoje, eu acho que a OG aposenta quase todos, né? O SEB, às vezes, volta, né? Mas eles pararam todos por isso. Eles ganharam duas vezes, cara. Duas vezes, acabou. E é sofrido, e é sofrido. Ganhar é muito sofrido. É engraçado que, tipo, às vezes a galera ganha o TA e assim, e fica, tá, trabalhei 10 anos, 12 horas por dia, de segunda a segunda, pra isso, e agora? O que eu faço na minha vida, tá ligado? E, às vezes, os caras não tem uma coisa que levanta eles, assim, da cama tão forte quanto era o Dota antes deles ganharem, tá ligado? Tanto que eles tiveram que ganhar o segundo. Depois que eles ganharam o segundo, ficaram, tipo, tá, mano, e aí, tá ligado? Aí, tipo, a galera some. Some, tipo assim. Tem um ganhador desses dois TIs aí que, tipo assim, o cara dá... Ele é psicólogo de atleta for fun, tá ligado? O outro que, tipo, ah, me aposentei, só que o Seb, né, por exemplo, ah, me aposentei. Mano, ele não consegue ficar sem jogar, aí você abre o perfil dele e tá jogando 20 pubs por dia, ranked por dia. Mano, esse cara tá sentindo a falta da competitividade, tá ligado? Da competitividade que trazia. E ele volta a jogar competitivo, tipo, ele tá jogando agora. Então, o NoTail, ele é o fundador da OG, né, então ele ainda trabalha na OG, né, fomenta a OG, investe na OG. Eu lembro que saiu na, um pouco depois da pandemia, ele comprou uma casa gigante, GH, pra OG nova, que trocou o time. Então ele ainda tá lá, né, mas realmente eles param de jogar. Porque eu acho que não é saudável pra mente também ficar disputando nesse nível. O IHRA ali só com os teus 2.300 mil. Aí, ó, o IHRA tá rico também, cara, vai falando dele. Foi um ótimo jogador. Ali, ó, o 38, o IHRA. O IHRA na minha infância aí, velho, assistiu o MIPO dele. Estão ganhando as maiores premiações de esportes do IHRA, tem o MIPO e o Tinker. Só tem dó, tem um Counter Strike ali embaixo, ó, 10 pouquinho, tem o Fortnite, opa. Ah, tem o Fortnite ali, que é aquele famoso do Bugha. É, o Bugha. É, e o Dupree do Counter Strike. Esse Bugha tem 17 anos e ganhou o Mundial de Fortnite. E aí, dinheiro pra caralho, aí na tua vez os caras... Mas o IHRA... Só um adendo do IHRA que é engraçado, que eu lembro que na época eu jogava com os meninos da PEN, né? É, jogava, não Dota, mas outros jogos a gente jogava. E eles me contaram que era... O que não era uma coisa boa, inclusive. Desculpa. Jogar outros jogos com o jogador profissional. Desculpa, então. Você reclamou pra mim que eles estavam jogando outros jogos e você jogava com eles? Teve uma época... Teve um dia que eu tava na PT deles do Dota e aí os narradores começaram a achar que eu era um novo player da PEN. Que bom que não era. Se liga, quando foi a última vez que tu abriu um pub, cara? Jogou uma ranqueada? Ranqueada? Ranqueada a gente joga direto. Não, ele é ranqueada. Mas e uma não ranqueada? Ah, não ranqueada? Tipo, de sacanagem? É. De sacanagem? É. Mano, faz um tempo. Porque, tipo, normalmente quando eu quero me divertir, eu não jogo Dota. Tu pega um... Como assim? Por exemplo... É que... Quebrou, cara. É que... É diferente. É diferente, entendo, entendo. Tipo assim, às vezes eu tô de saco cheio de Dota. Aí eu vou jogar, sei lá, um CS lá. Eu sou cachorro. Eu sou prata lá, tá ligado? Mas eu tiro uma onda. Cachorro é uma expressão, tá ligado? Sou cachorro. E... Mas pra jogar, às vezes a gente joga uns game mode. Tipo, overthrow. Sério? Auto chess, pra tirar uma onda. Overtrow é muito legal. Turbo, eu curto jogar aquele ability draft. Tá ligado? Legal, legal. Então, é por isso que eu tô perguntando. Porque quando tu joga com uns caras, tu começa a ter uma experiência de um cara que joga ranqueada normal. E tu vê que, por exemplo, não é a mesma comunicação, não é o mesmo desenrolo com os caras e tal. Inclusive, é... Tem uns caras que, porra, são simplesmente muito pior do que os caras que vocês estão acostumados a jogar no teu time. Ah, com certeza. Então, aí o que que acontece? E, às vezes, esses caras você não conhece. Ele é um cara. Tá ligado? É... O nick é aleatório. Tipo, seu Crayson. Isso. Ah! Pior que tu acertou. Tem o seu Crayson, né? Eu não. Bom. Ele sabe. E aí... Muito bem. E aí... É... O que eu vejo bastante é uns caras tiltar com os amigos, mano. Tiltar com os caras. Com os malucos random. Tiltar. E aí, fode a gameplay. Porque se tu tá tiltando o cara, qual que é a resposta que ele tem? É ser o maior filhado da puta que ele consegue. Sim. Com certeza. Tá ligado? Eu já virei jogo... Porque tu desenrola com o cara. Tá ligado? Tu desenrola com o cara. Tu tá vendo que o maluco tá fazendo as paradas assim? O maluco é... Começou ontem. Ou sei lá que porra que é. Tá ligado? Uhum. O maluco é só ruim. Ele não pensou direito. Uhum. Tu começa a dar um estoque pro cara na moral... Nossa. E ele... Ele muda. É porque se tu for um otário... O maluco não tem por que te respeitar. Sim. Tá ligado? Não vai dar pra forjar no fogo o cara. Como é que tu lida com essas paradas aí? Assim, acontece isso nos jogos que tu participa? Então, a gente... É... Faz parte do nosso treino de jogar ranqueada, né? Tem uma leaderboard lá, joga por MMR e tal. E acontece muito isso. Porque você quer ganhar. E às vezes você vê um cara que tá fazendo uma coisa que você acha que é errado. E você vai lá e dá uns toques pra ele. Só que você tem que dar uns toques na moral. Exatamente como você falou. Tipo, às vezes... Às vezes, é... Quando é jogador de pub, assim, eles te respeitam por nick, sabe? Que você joga torneio e tal, não sei o que. Aí, às vezes, você pode ser um pouquinho mais bruto. Mas, normalmente, o certo é você dar tipo... Oh, faz esse item, sabe? Tipo... Acho que esse item é bom. Alguma coisa assim, sabe? Mais na moral, assim. Porque isso rola também quando a gente tá jogando em time, assim. Porque, tipo... Sei lá, por exemplo. Eu sou mid. Aí, um cara quer dar uma... Do meu próprio time. Quer dar uma sugestão de uma build pra mim? Pode. Mas, normalmente, eu vou saber melhor. Porque, sei lá. Eu tenho 20 mil partidas jogando de mid. Exato. Tá ligado? E ele tem 20 mil partidas jogando de suporte. Você vai saber melhor o que fazer de suporte. E eu vou saber melhor o que fazer de mid. Mas, às vezes, você tá, tipo, vendo uma parada que ele não tá vendo. Ou você quer dar uma sugestão pra... Pelo menos colocar... A pulga atrás da orelha do cara ali, tá ligado? E... Aí, o cara, tipo... Pode acatar. Ou pode ser. Não, não viaja. Não viaja, tá ligado? Faz parte. Tipo, o que você deve fazer em pub, assim, é você dar um toque. Tipo, mano, faz um BKB. Aí. Isso, cara. Você precisa de BKB. BKB é o item que ninguém quer fazer, tá ligado? Pois é, cara. Tem um vácuo. Tem um espaço no rank do Dota. BKB... Tu sabe o que é BKB. Lógico. É... Bom, mas pra quem não sabe, BKB é um item que te deixa imune a... Efeitos negativos. É... É... Black King, bar. É... Tu fica... Bom, é tu que imune a efeitos negativos. Então, não fica estunado. Tu não fica... Nada pega em tudo. Um slow. Reduz pra caralho, dando mágico. Tipo, meio que... Zera, quase zero. É, principalmente TP. Você pode usar o BKB da ATP pra ninguém te para. É... Bom, tem algumas coisas que param. Mas... Ah, é? Sim. É... De qualquer forma, é... Não é o item que dá muito mais... Tipo, a Desolator dá mais dano pra PA, pô. Pô, tá ligado? Com certeza. É que... Mas você... Não tem partizas que você tá jogando e é óbvio que o cara tem que fazer uma BKB. Porque o time de lá, todo tem dano mágico, por exemplo. Uhum. E aí o cara não faz. E aí não funciona o toque amigável. Você tem que falar, ô imbecil. Faz a porra da BKB. Sim. Mas aí que ele não vai fazer, pô. Porra, mas aí fodeu. Não, mas acho que o lance que o Fernandes tá falando é tipo assim. Você tem que começar... Tipo, ó. Igor. É. É bom o BKB nesse jogo. Presta... Presta atenção, é bom o BKB nesse jogo. Antes dele gastar o gold dele de preferência. Ele não faz a BKB. Ele não faz a BKB. Aí você fala, Igor, usa... Usa seu cérebro, ó. Pensa, olha lá os inimigos. Só tem dano mágico. O BKB vai ser insano aqui. Faz BKB, mano. Aí a terceira vez você fala, mano, estamos perdendo o jogo, irmão. Você tem que fazer BKB, velho. Faz BKB. Aí se mesmo assim, o cara não decide fazer, e ele pesar o seu time, você fala, tá bom. Essa eu perdi. Bora focar na próxima, tá ligado? É, tem muito isso, né? Você tem que aceitar, tá ligado? Eles que jogam ranked, eu imagino que você, cara, você tem que ter uma mentalidade que a gente não tem. Inclusive, tava na tela. Você pode até voltar, Taquete. Volta lá. A BKB. A BKB antiga era mais bonita, tá? Do Dota 1. Fala mesmo. Gostava dela, achava mais bonito. Eu gosto que ela cresce, o personagem, né? Sim, sim. Em vez, além dele ficar douradão, ele cresce. Mas é importante pra você saber. Volta medo. Olha esse herói aí. Volta medo, ó. Que que é isso? Ela tá no jogo. Ah, é dano puro, né? Não, não. A BKB agora, a BKB era um item muito OP. Mudou agora? Muito, muito OP. A BKB agora, ela reduz muito o dano mais que você toma, mas ainda você toma um pouquinho. Tá ligado? Antes era muito OP, agora ela é mais... Aí, ela dá 50% de Magic Resistance, mas você junta... Caralho! Você junta com o que o seu personagem tem... Mas o teu boneco já tem 25% a menos que ele esteja do lado do Elder Titan. É. Tipo, é que o Dota, ele é tão da hora esse negócio de porcentagem que ele não é, tipo, 50% mais 25%. É, tipo, aumenta de uma forma multiplicando, tá ligado? Então, fica uns 66%. 50% dos 75% que ficaram. Exato, exato. Não, o Dota é muito foda mesmo, as métricas, né? A matemática do jogo é impressionante. Mas é exatamente isso que permite os caras conseguirem fazer o ajuste fininho que eles fazem. É. É exatamente isso. E o impressionante é que você falou dos updates, ele falou que são muito bons. Aqui a gente nem falou dos updates de meta, né? Que a gente falou que muda mapa e tal. Isso é legal. Ah, isso é muito legal. Mas quando muda o meta, o cara pega a BKB e diminui os segundos, é uma mandança muito pequena que, sei lá, cara, pouca gente percebe que isso é o que tem que fazer. E eles têm essa noção sempre, né? Eles mudam as coisas. Pô, eles fazem, por exemplo, eles forçam situações o tempo inteiro. Eles querem que o troço seja mais agressivo. Teve uma época que o meta era o cara ficar agarrado na torre o jogo de uma hora, tá ligado? É. Teve uma final de tempo que foi chatíssima, inclusive. Chatíssimo. Que os chineses ficaram farmando o jogo inteiro. Uma hora, todo mundo farmando, né? E aí todo mundo farmando, ninguém luta. Teve três kills no jogo. E os caras, puta, chatão, hein? Vamos mudar isso aqui. Exato. Pô, o lance da runa de ouro, meu irmão, eu acho incrível aquela porra no começo do jogo. Quando dá zero segundo, aparece a bounty e ela simplesmente força uma fight todo o jogo. É. Isso é legal. Exatamente. Tem uma team fight. Todo mundo level 1. 4, né? Todo mundo level 1. Eu lembro de duas. Tendo que escolher precisamente a spell do herói que ele vai ter que usar naquela situação ali. E eu fico puto quando os mogos saem da base com a spell comprada, cara. Sim. Tá ligado? É, é. Mas às vezes também é ruim quando você vai lá e pega uma spell só pra ganhar a runa. Aí você vai lá e perde sua land porque você pegou a spell e matou na runa. Sim, sim. Isso também. É. Por exemplo, um rubik lá vai e pega o stun, né? O stun que é um nicho, a primeira spell só pra, sei lá, roubar a runa. Joga o cara longe e pega a runa. Haha, trouxão. Joga pra perder a land, tá ligado? O rubik joga o cara no morro, né? Deixa preso no começo. Tchau.